Três Lagoas recebeu nesta segunda-feira a doação de mais de 2 mil testes rápidos de Covid-19. A doação foi feita por empresas privadas de Mato Grosso do Sul. A Tati Simon tem mais informações. Em meio às tristes notícias que diariamente a gente precisa passar aqui na programação, hoje a informação é de solidariedade. Duas empresas fizeram a doação de 2 mil 480 testes rápidos da Covid-19 para Três Lagoas. As empresas Horizonte Hotelaria e Pantanal Ativos e Soluções tiveram essa iniciativa justamente em uma das semanas mais críticas da pandemia na cidade. E também em um período em que Três Lagoas enfrenta medidas mais restritivas com um mini lockdown em vigor desde sexta-feira passada. De acordo com a administração municipal, 2 mil testes foram levados para o laboratório municipal da Secretaria de Saúde. E o restante, 480 testes foram doados para a administração do hospital auxiliadora. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, por dia são feitos em média 140 testes rápidos na cidade. Isso sem contar nos testes de PCR que também são ofertados tanto pela rede pública quanto pela rede privada em Três Lagoas.